Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? O pessoal passando essa manhã aqui para gravar mais um vídeo. Hoje eu vou estar plantando, pessoal, uns feijão vermelho que eu falei para vocês. Vou estar mostrando para vocês. Vou mostrar para vocês aqui também, pessoal, os pés de ló novo que a gente plantou. Olha que linda! Já está colocando os de ló, já está tudo florindo, tá? Está muito linda aqui as berinjelas. Olha como está com berinjelas já. Vou estar fazendo uma flor hoje nas folhas dela aqui, fazendo a limpeza. Mas todas elas estão carregadas de berinjelas. Está vendo? Falta a gente fazer essa limpeza mesmo de galho. Tem pés de ló. E a gente vai estar plantando aqui para ficar filho. O feijão. Está vendo essa área aqui? Vou plantar aqui alguns pés aqui no meio do aimpim mesmo, porque o aimpim vai demorar mais para crescer. E a gente vai aproveitar. Olha que linda! Como que está? Olha. Aproveitar e vai estar plantando aqui por meio. Para ter o aimpim crescer, dá tempo de a gente colher feijão. A gente vai estar plantando aqui, gente, olha. Esse feijão lindo. É muito gostoso esse feijão. Esse feijão vermelho. E a gente vai estar plantando nessas covas aqui. Começa plantando ali, amor. Eu vou mostrar para eles. A gente vai estar colocando quatro caroços. Abre um buracinho assim. Essas covas aqui, pessoal, a gente cavou e botou esterco curtido. Tá? Ela está bem fofinha. Agora a gente só vai botar as sementes mesmo, tá? Já foram feitos, já todas a gente preparou. Cavou o buraco, fofou a terra, botou um pouco de esterco. E agora a gente só vai vir colocando as sementes. Aí depois a gente vai estar aguando elas. A gente vai plantar nessas covas todinhas, olha. É simples plantar feijão. Já mostrei para vocês. Esse vermelho não é diferente. Olha que feijão lindo. Mostra aqui, filha. Mostra só, olha. E fica um feijão muito gostoso. Depois quando a gente cozinha ele, fica aquele caldo bonito, sabe? E vamos plantar aqui. Já plantei o feijão fradinho lá do outro lado. Agora a gente vai estar plantando feijão aqui. E vou mostrar para vocês também. A gente vai estar plantando em seguida aqui um pouco mais de aipim. Que chegou para mim uma rama nova ontem. Que eu ganhei lá da cidade de Silva Jardim. E a gente também vai estar plantando um pouco ali na frente. E um pouco lá no terreno do pomar. Tem um tempão que eu estou fazendo mostro para vocês lá. Mas lá só está as frutas mesmo. Vou plantar um pouco de aipim lá naquela terra. Entendeu? Para estar mostrando para vocês. Quer pegar a enxadinha, filha? Porque a terra está fofa, né? Cava primeiro para depois pôr a semente. Está vendo, gente? É muito fácil para estar plantando feijão. É um videozinho só para mostrar para vocês o que a gente está plantando aqui. Quando a gente for colher, vocês falam assim. Poxa, Ju. A gente nem viu você plantando. Eu gosto de estar mostrando para vocês o que eu estou plantando. Ah, Ju. Está no mês de plantar feijão? No mês está. No mês de junho é bom plantar feijão. Só que tem gente que costuma plantar feijão na lua crescente. E eu estou plantando na lua minguante. Entendeu? Por que eu estou plantando na lua minguante? Porque o pé fica pequeno. Não fica aquele pé muito grandão. E ele fica bem carregado. Mas tem gente que gosta de plantar na crescente. Que os pés ficam bem grandes. Entendeu? Mas só que eu acho que fica com muita folha na lua crescente. Aí eu gosto de plantar na minguante. Porque o pé fica menor. Não fica carregado muito de folha. Mas dá bastante vagem. Entendeu? E também está na lua boa. Minguante também é boa para plantar. Aí enfim. Entendeu? Aí a gente vai aproveitar. Eu já sou meio a contrária. Para plantar a mamãe e papai sempre falavam. Não é a lua de plantar. Eu sempre planto na lua contrária. E dá certo, gente. Porque eu não sigo muito a lua. Igual o pessoal segue assim. Ah, vou plantar na lua crescente. Na lua nova. Vai, segue essas daqui. Depois a gente vai por aí. Vamos seguir. Essas três carreiras. Que é isso. Eu sempre planto na contrária. E sempre dá resultado. Por exemplo. O pessoal só planta quiabo na lua crescente. Eu só planto na minguante. Eu sou meio a contrária. Porque quem dá o crescimento mesmo é Deus. Né, filho? É verdade. Aí não fica muito agarrado esse negócio de lua não. Tem gente que me pergunta. Ah, Ju. Qual é a lua que você planta? Gente, eu planto na lua doida. Eu não sigo muito a lua não. A lua que o povo acha que é certa. Eu vou plantar a contrária. É a oportunidade. Né? É isso mesmo. Porque às vezes a gente tem a oportunidade de estar cultivando agora. Né? A gente aproveita essa oportunidade e cultiva logo. É aquilo que o senhor coloca nas suas mãos. É aquilo que o senhor coloca nas suas mãos. É isso aqui. É aquilo que o senhor coloca nas suas mãos. Olha aqui pra vocês, ó. Olha o nosso zainte como tá. Bem bonito aqui, gente. Olha. Olha lá. Aqui já tem uns pés de grande, ó. Tava nubrado o sol. Agora esquentou com força. A gente vai aproveitar e vai estar plantando aqui no meio. Entendeu? E pra você que tá desanimado nesse dia. Anima-te. Alegra-te, né? Se põe de pé. Renova as forças. Começa alguma coisa aí. Pega uma semente aí que você tem dentro de casa. Vai lá no vasinho. Ou num cantinho que você tem aí. Planta uma sementinha aí. Tu vai ver como que ela vai crescer. De acordo com que ela for crescendo, tu vai ver que as coisas ainda não tá tão difíceis assim como você tá imaginando, né? Só aí você plantar uma semente numa terra seca e ela germinar e te dar fruto, há esperança ainda sobre a terra. Não é verdade, filho? É verdade. Você não pode desistir. Não pode desanimar, não. Às vezes a pessoa, ah, mas o que tá acontecendo isso na minha vida? Tá tão difícil. Se você for ficar agarrado às dificuldades, você não vai sair do lugar. Entendeu? É. Você tem que prossiga para o alvo. Que Paulo vai dizer em Filipenses. Prossiga para o alvo. E se prosseguir para o alvo, ele vai falar assim, ó. Esquece das coisas que pra trás ficam, prossiga para o alvo, que é Cristo. Então você tem um objetivo de vida. Às vezes, você tá desanimado porque tá fazendo de um jeito que não tá dando certo. Mas talvez só umas pequenas mudanças, são detalhes. E às vezes, nós agimos, que nós continuamos no mesmo propósito, porém, né? De forma diferente. Então, o segredo é prossiga para o alvo. Não perca o seu objetivo. Não perca a sua esperança, a sua expectativa. Você tem que prosseguir. O segredo é prosseguir. Esquecendo-me das coisas que pra trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim. Ah, é fácil? Não, não é fácil. É luta mesmo, é dificuldade mesmo. Faz parte do processo. Ninguém chega no propósito sem dor. Dói. Tem momentos que a gente fica meio abatido. Porque nós somos humanos. Você tem que entender que nós somos humanos. E quando você reconhece a sua humanidade, a sua fraqueza, fica mais fácil o Senhor te sustentar. Então deixa eu trabalhar na sua vida. Olha aí, coisa linda. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Deixa o Senhor guiar. Às vezes dá uns baques na gente. Parece que vai parar. Não é parar não. É uma... É pra você se abastecer. É pra você recapitular algumas coisas. É pra você analisar. Aquilo que vale a pena continuar. Naquilo que não vale a pena continuar. É pra você fazer uma retrospectiva. Se a forma que está fazendo está certa. Se é desse jeito mesmo. E às vezes você precisa de pequenos ajustes para que possa chegar no objetivo do Senhor. Então deixa Deus te guiar. Deixa o Senhor te guiar. Mudar as pessoas não tem como. Então somos nós mesmos que temos que... Tira essas pedras aí. O pessoal adrando está cavando um buraquinho assim raso e botando a semente porque já foi cavado um buraco grande e já foi fofado e colocado esterco. Entendeu? Aí agora só está cavando um buraquinho. Aí depois que germinar cresceu um pouquinho, a gente já vem já colocando terra no pé do feijão. Deixa eu mostrar pra vocês um negócio lindo que nasceu aqui. Olha. Que lindeza. Está vendo? Quantos frutos, gente. Está dando nessa terra seca aqui. Que coisa linda. Vou mostrar aqui mais pra vocês. Olha aqui. Está vendo? Coisa linda. Olha aqui os pés de berinjela daqui que a gente plantou do lado de cá. Olha como é que está lindo. Estão bem grandão. Aqui nesse pedacinho de terra da gente, a gente tem plantado tomate, berinjela, giló, abóbora, empim, feijão. Tem um plantado de um pouco tudo aqui. E assim a gente vai colhendo, gente. A pessoa não tem muito espaço. Pronto dentro do espaço que você tem. Um pouquinho de cada coisa, se for pra você, dá pra você cultivar bastante coisa. Bastante mesmo. Deixa eu dar uma adiantada ali com ele e depois eu volto mostrando mais um pouquinho pra vocês. Olha pessoal, acabamos de colocar as sementes aqui nos vecinhos. Plantamos 100 covas desse feijão vermelho aqui. Agora vamos plantar um pouco do aipim rosinha do lado de lá. Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês. Agora a gente vai plantar o aipim nessa parte da frente ali. Amanhã também já vou estar fazendo mudança de... Das armudas, das alfaces. Tá vendo esse canto aqui? Deixa eu plantar um pouco aqui de aipim porque eu ganhei bastante rama. Aí vou plantar um pouco aqui nesse corredor. E um pouco lá no outro terreno. A grama tá tirando já os matinhos. Vou botar essas buchas aqui pra cima. Olha o tamanho que tá. Tinha muito aqui. Aqui o pessoal veio e pegou algumas. Olha o tamanho. Bucha gigante. E aqui também tem algumas no chão. Vou botar pra cima. Ó, junto com o chão. Também tem pepino. Ela tá meio misturada aqui. Pepino e bucha. Vou plantar. E a gente planta aqui e tem que molhar, gente. Por causa que a terra aqui... Quando chove, molha. Quando não chove, tem que molhar, ó. Vou plantar a abrinha aqui, ó. Os buracos, ó. Depois, filho, tem que cortar esses galhos aqui. Pra os pés vão crescer. A gente vai vir plantando aqui. A terra tá bem molhada. Ele botou um pouco de... Esterco curtido por cima, tá vendo? Porque aqui era só terra mesmo. Daquela terra ali do lago. E a gente vai vir e vai... Cavar os buracos aqui e vai vir plantando. Vou mostrar pra vocês aqui as... As maníbulasinhas da mandioca. Já tá cortada. Olha ali, chegou. Ó. Já veio cortadinha. Pra gente, ó. A manilda que mandou. Uma senhora. E... Ela já mandou cortada assim. Pra poder ficar fácil de trazer. A gente já vai aproveitar. Já vai tá plantando. Porque ela já tá cortada. Senão... É... Ficar muito tempo assim. Sai todo o leite. Acaba não nascendo. Mas vamos aproveitar o que eu embalo. E vamos plantar também. Esse aqui é um empim carioquinha. Aquele empim que é bem rosinha. Ontem ela mandou pra mim uma raiz. Eu coloquei pra cozinhar. Em minutos. Ele derreteu na panela. Cozinhou muito bem. Muito gostoso. Vamos agilizar aqui. Pra gente plantar aqui. Vamos aproveitar. Vou mostrar pra vocês também. Esperar o Adriano acabar de cavar. Tá vendo? Ali. As covinhas. Pra gente vir colocando. Esse corredor aqui dá pra colher bastante empim. Um pedacinho grande. É mais ou menos aqui. É... Deve ter mais ou menos. Três metros. Três por oito. Esse pedacinho que a gente vai plantar aqui. Ai, Ju. É tão pequenininho. É pequeno. Mas se você ver que cada pé de empim dá cinco, seis raízes. Dá pra colher muito. Né, filho? E a gente tem empim aqui de várias idades. A gente tem empim aqui com... Daqui a três, quatro meses a gente já vai tá colendo. Tem empim que a gente vai colher daqui a oito meses. Entendeu? E esse daqui mais pra frente. Então a gente tem vários empim plantados com várias etapas aqui. Entendeu? E vai ficar bem legal. Porque a gente vai tá colhendo cada um numa época. Aí não fica sem. Ó, pessoal. A gente vai começar plantando, ó. O empim. Já mostrei pra vocês como é que planta. Mas vou tá mostrando aqui novamente. Você pega a madeirinha. Mostra, filho, aqui. Aí tem esses olhinhos. Tá vendo? A terra tá sendo brotinha. Bota pra cima. Aí coloca ele ali. Dá uma apertada. Pra ele ficar bem rente. E joga a terra por cima. Não tem segredo. Não precisa pisar em cima. Não pode apertar a terra, não. Já botou aí, ó. Aí vem. Só. Fica jogando a terra por cima. Coloca. Esses olhinhos tem que sempre ficar pra cima. Onde que vai nascer os brotinhos. Tem uns pau que ela cortou grande. Bota de meio de lado. Colocou. Aí esse a gente vem plantando. Mostrando aqui pra vocês o passo a passo. Pra vocês também plantar. Mas é muito fácil, né? Plantar empim. Entendeu? Sempre olhinho pra cima. Aperta ele pra poder a raiz dele encostar bem na terra. Tá vendo? Dá uma apertadinha assim. E vem. Tampando. Vou ajudar a colocar aqui. Volto mostrando pra vocês. Pessoal. Tá vendo? Já foi colocado. Já é apertado. Agora é sozinho, ó. Jogando a terrinha. Tá vendo? Tá vendo? Como é fácil plantar a empim. Tem alguém que... Tem algumas pessoas que falam, né? Que é mandioca. Mandioquinha. Tem outros nomes na região de vocês. Ali, amor. Ficou um ali sem colocar. Abacaxeira, né? Cada região chama um nome diferente. Acho que estão muito fininhos. Eu mandei eles colocar dois. Se uma não nascer, a outra nasce. Bota uma terra bem soltinha por cima que ela brota rapidinho. É muito legal plantar, né, gente? Daqui um dia a gente vai estar aqui colendo uma empim que a gente plantou aqui juntinho. Eu gosto sempre de estar mostrando pra vocês o que eu tô plantando. pra vocês verem o tempo, né? Tem empim que a gente colhe com seis meses. Tem uns com sete, outros com oito. Tem gente que colhe com um ano. Depende muito da terra. Se a terra for uma terra solta e com bastante assim, vitamina, no caso adubo, né? eles lhe dão mais rápido. Agora se for uma terra mais dura, entendeu? Que vai ter mais dificuldade da raiz desenvolver, olha aí. Ela demora um pouco mais pra dar. Sempre que eu planto tempinho aqui, eu faço a colheita deles com seis meses, sete, né? Igual batata. Batata a gente colhe em três meses aqui, porque a terra é bem soltinha aqui. Lá atrás a gente botou esterco. Por quê? Porque é uma terra que a gente colocou lá, né? No terreno. Que já é a terra do terreno. E lá atrás foi uma terra que a gente colocou. Aí acaba socando, né? A terra fica um pouco mais dura. Mas onde que é a terra do próprio terreno? A terra é um pouco mais solta. Tá vendo? A gente vai plantando tudo, ó. Deu quantas covas, amor? Deu setenta covas. Então, só nesse pedacinho aqui, gente, foi setenta covas. Então, a gente vai ter setenta pés de aimpim aqui. Imagina quantos que a gente não vai colher. Se um pézinho que a gente coloca, a gente já cola três, quatro quilos, né? imagina aqui, né? A gente vai colher bastante. Tudo plantadinho, ó. Essa rama aqui a gente vai tá plantando lá. É, ó. No outro terreno. Vamos plantar algumas covinhas aqui também, ó. Mas vamos tá plantando lá no outro terreno. Então, é isso, pessoal. Nosso plantio de hoje mostrando pra vocês, né? Nosso plantio de feijão, de aimpim. A gente vai ficando por aqui nessa manhã que o Pai do Céu possa estar abençoando tremendamente aí a vida de cada um de vocês. Um beijão pra todos e com todos na paz. Um beijão pra todos que o Pai do Céu